nossa bem que o que a fada deverá um carro para nós né um carro novo uma coisa assim mas vai que ela dá essa fada vai faz um pedido que é tanto um carro por um carro maneiro por um dia e ter uma motorista particular por um dia chamada aqui ela fica responsável por dirigir o carro entregar para vocês fada não vai me oferecer não se me oferecer de oferenda ele vai pegar oferenda mano olha essa criança aí m3 inha ó no pique ó lindinha calma ele deu aquele carro cansado mas que nojento de carro é esse mas que bomba que bomba é essa entra com cuidado entra com cuidado tira uma foto tira uma foto não deixa que eu tiro uma foto galera comprei um carro novo queria mostrar para vocês onde é que vocês estão para me mostrar eu tô com o dênis eu tô saindo da dropo tá então fica aí em frente o freste que eu vou mostrar meu carro para vocês vão adorar mano é muito foda a gente vai mostrar o carro para tua mãe todo mundo tá achando que é um carrasso olha as rodas deles eu tô bem acho eu também acho a gente vai tirar uma foto lá em frente o freste vitória chegou aqui em casa só não encosta só não encosta direito nas coisas viu qualquer coisa que vai pegar um teto eu tô paralisada aqui pra pegar um teto eu tô mal prazer tá seu fica paradinho aí não se mexe não tá não se mexe não não se mexe não se mexe não se mexe não se mexe fica paradinho aí não encosta em nada eu não tô nem respirando com medo de pegar uma infecção mas achei bem assim em é bem retrô é uma coisa retrô uma coisa mais mas é retrô moderno no vento entre os dentes vão ó tá fedendo a ferrugem molhado ainda com chuva é bom que não pega chuva nem silva é bom que ela tá vendo ó fala dele tem que dar um nome viu como é que a fala é boa viu ela tem um carrasso ninguém tem esse carro dele só a gente agora é único ninguém vai ter um carro desse eu acho que é um dos e o tanque cheio ainda tá bom sai meu carrinho bota o cinto tem que ser presente cheguei aqui no flash uai mas a gente tá aqui tu não enxergou no gatinho não ai tem meu deus não é possível não olha o nosso carro e olha quem tá com ela esse cotubo é lógico todo mundo me ama menos você isso aí tem bom saber né graças a deus e aí galera vocês gostiram é tipo ele é exclusivo ele é super exclusivo a roda ali tá é tipo o denis não pode encostar em nada porque qualquer coisa da tétano né ai tipo meu deus entrou a roda tá meio solta né mano já tomou vacina sim olha só quando ela anda pra frente a roda não mexe olha dá uma dada para de mentir de cliente tetânica com 9 anos tu é doida tu vai afundar a bunda dessa criança porra o que também não mãe é 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 ela é o que fala aquelas que eles cara lá que é crossfit bodybuilder é crossfit crossfit e aí eu gostei foi legal mãe porque você não põe um 500 ml no peito para que vai ficar tudo falando pra mim que sua mãe é cansada de cansada de um assunto nosso perguntei se a pessoa que minha tia quem tava falando era novo velha ela falou numa nova nem velha cansada foi igual minha mãe é só cansada trabalhando muito aí você acabou de falar que eu sou cansada então você está cansada minha rainha está cansada também não é sim mas não fique triste eu vou ser cansado com você pra você ficar com uma companhia ela fica tranquilo filho fica tranquilo tá tudo aí tô já agora a roda hoje eu vou fazer uma placa aqui já começou comigo a essa já decidiu é ele falou que é uma placa nova aí um bocadero também é bom o outro cálculo na nossa casa lá aqui a mas aquele outro ele deu não foi eu acho que ele deu para essa peca que carro ontem quero de frente da lado do gol e falou que quem chegasse primeiro ele ia ganhar um carro acho que foi o de ontem né e eu perdi essa então ele falou quem chegar primeiro ia ganhar o carro lá eu acho que é aquele eu não tenho certeza entendi vou resolver isso olha só não o que ele só deu a chave mesmo ah foi não foi o carro não então o carro é dele ainda é só deu a chave não não é dele não é cara não é ele deu a chave só então então a chave é do cara pô por sete dias não é mas não é mas não é dele mas é dele porque se ele deu é dele ele falou é de é seu por sete dias tu é lei é dele por sete dias mas é o que o cara tá dizendo não dá para ele guardar na garagem da o negócio tá ligado tá ligado tá falando a besteira da ideia eu tô se concentra no que tu tá fazendo eu tô falando mas eu tô me dá a chave na alta lisa eu não consigo guardar não é alugado não é alugado tu não consegue guardar só lá pô é só tu guardar na garagem é mas aí qualquer carro consegue guardar em garagem entendeu então mas aí conta como se tivesse dado que nem um é só que ele tinha aqui será que isso é o protocolo que ele fala vamos lá saber vou levar ele lá viu gente tá bom tá bom tá bom será como é que ele corre bem esse carro como é ruim ou é ruim é melhor que aquele que tava andando né é mil vezes melhor esse carro é maravilhoso que é o carro dado pela fada madrina ninguém tem um carro nesse só a gente é o carro batizado todo mundo vai ficar com inveja do nosso carro invejosos né não passarão não passarão se consertar será que ele fica sei lá isso tá bom acho que não vamos lá na Bênis vamos lá na Bênis ver se eles pintam com a gente vai tirar um pouco de ferrugem que cara é esse não faço ideia foi eu não sei quem entrou para nós foi a fada madrinha ainda dênis fiquei inventando é tem que tem que fazer alguma coisa boa para a fada madrinha dênis opa E aí E aí E aí